Na arte do sexo, pode ser eu e esculacho Como tachota com muita cozinha, voz na tabuca de olhos fechados Quero ver você sentar, quero ver você sentar Em cima da minha piroca, 12 horas sem parar Quero ver você sentar, quero ver você sentar Em cima da minha piroca, 12 horas sem parar Quando eu chego no vale, eu exploto várias novinhas Elas ficam daquele jeito suada, piscando a sua chotinha Quando eu chego no vale, eu exploto várias novinhas Elas ficam daquele jeito, piscando, piscando a sua chotinha Na arte do sexo, pode ser eu e sou na moral Como tachota com muita cozinha, voz na tabuca de olhos fechados Quero ver você sentar, quero ver você sentar Quero ver você sentar, quero ver você sentar Na arte do sexo, pode ser eu e sou na moral Como tachota com muita cozinha, voz na tabuca de olhos fechados Na arte do sexo, pode ser eu e sculacho Como tachota com muita cozinha, voz na tabuca de olhos fechados Na arte do sexo, pode ser eu e sculacho Como tachota com muita cozinha, voz na tabuca de olhos fechados Quero ver você sentar, quero ver você sentar Em cima da minha piroca, 12 horas sem parar Quando eu chego no vale, eu exploto várias novinhas Elas ficam daquele jeito, suada, piscando a sua chotinha Na arte do sexo, pode ser eu e sculacho na moral Como tachota com muita cozinha, voz na tabuca de olhos fechados Na arte do sexo, pode ser eu e sculacho na moral Como tachota com muita cozinha, voz na tabuca de olhos fechados Na arte do sexo, pode ser eu e sculacho na moral